Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir, votação de proposição da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício da senhora Ilva Maria Franca Lauria, coordenadora da Frente Mineira Popular em Defesa da Previdência Social, publicada no Diário Legislativo, de 23 de março de 2019, solicitando o apoio da presidência dessa Casa para influenciar os deputados federais a votar contra a PEC 06-2019, em tramitação na Câmara dos Deputados, considerando as desvantagens da aprovação da referida proposição. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de Lei nº 5.332, de 2018, em turno único. Deputado André Quintão, nº 5.339, de 2018, em turno único. Deputado Gustavo Valadades, nº 5.432, de 2018, em turno único. Deputado Amarília Campos, nº 425, de 2019, em turno único. Deputado Mário Henrique. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposição que dispensam a apreciação do plenado. Projeto de Lei nº 357, de 2019, em turno único. De autoria do deputado João Magalhães, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores da Comunidade de Vila Novense, com Vila, com sede no município de Manhã Sul. O relator da matéria é o deputado Celinho Sintro Sérgio e opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão do projeto, não havendo ninguém para discutir, encerra essa discussão. Em votação do projeto pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Deputado Celinho, vota sim. André, vota sim. Beatriz, vota sim. Aprovado o projeto de lei nº 357, de 2009. Requerimento nº 459, turno único. Requer seja encaminhado à empresa de transporte de trânsito de Belo Horizonte, SEA, pedido informações sobre as medidas adotadas para segurar a execução da Lei Municipal nº 10.526, de 2012, tendo em vista os relatos de descumprimento contratual por parte dos concessionários de transporte público de Belo Horizonte, quanto à ausência de agentes de bordo nos coletivos e ao reenquadramento daquelas que tiverem seus postos de trabalho extinto. Requerimento 499, turno único. Requer seja formulado voto de congratulação com a Loja Maçônica União de Contagem, pelos 43 anos de atuação nesse município. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Requerimento 500, turno único, de 2019. Requer seja formulado voto de congratulação com o capítulo da União de Contagem, pelos 23 anos de estabelecimento junto à Loja Maçônica União de Contagem. Autor também é o deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação dos requerimentos, os deputados e as deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento de discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da autoria, de várias autorias, deputado Celino Cintocel, Mauro Tramonte e Beatriz Serqueira. Passo a presidência ao deputado André Quintão para fazer a leitura e colocação de votação. Deputado, que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, sejam encaminhadas ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais as notas taquigráficas da segunda reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a situação dos empreendimentos atingidos pela barragem 1 da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, para apurar as denúncias apresentadas na reunião e para conhecimento. Vou ler todos, está, presidente? Vou votar em bloco. Vou votar em bloco. Deputado, que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A do Regimento Interno, seja encaminhado à Vale SA em BH, pedido de providências para que dê preferência às empresas e trabalhadores locais na contratação para obras, atividades, serviços de recuperação e reparação dos danos decorrentes do rompimento da barragem 1 do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Deputado, que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A do Regimento Interno, seja encaminhado ao IGAM, pedido de providência, para que o monitoramento da qualidade da água da bacia do Rio Paraopeba seja feito diariamente até a represa de Três Marias, com ampla divulgação dos resultados. Deputado, que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3, alínea A do Regimento Interno, seja encaminhado à CEMIG, pedido de providências para encaminhar a esta comissão, cópia dos contratos de fornecimento de energia elétrica da Vale SA. Deputado, que este subscreve, requer que seja encaminhado à Vale, pedido de providências, para que a empresa assuma o pagamento de todas as dívidas vencidas e vincendas dos trabalhadores rurais atingidos pelo rompimento da barragem 1 do Corpo do Feijão em Brumadinho, contraídas junto ao Pronaf, Banco do Brasil e outros, em decorrência de sua atividade produtiva, e providencia o rápido reassentamento dos agricultores familiares, arrendatários e meios, para que possam retomar suas atividades. Deputado, que este subscreve, solicita seja encaminhada à Vale SA, pedido de providências para enviar relatórios sobre as ações executadas na primeira fase de atendimento emergencial à população e sobre o montante dos recursos repassados pela empresa aos municípios atingidos pelo rompimento da barragem 1 do Corpo do Feijão em Brumadinho. Último requerimento, solicita à Vale SA, pedido de providências para encaminhar esta casa, a matriz de reparação elaborada pela empresa em face do rompimento da barragem 1 da mina do Corpo do Feijão em Brumadinho, conforme informado por seu representante, Marcelo Klein, na audiência pública realizada por essa comissão, no dia 2 de abril de 2019. Em votação, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Vamos fazer esse requerimento amanhã na CPI, esse último, também? Matriz da reparação. O Marcelo, eu não estava aqui na audiência, eu acho que ele falou que tem mesmo. Vamos pedir. Devolvo à presidência o deputado Celinho do Sintroacel. Obrigado. Agora, vamos provar de uma vez. Agradeço ao deputado André Quintão pela condução na votação de requerimentos de nossa autoria. E, a seguir, já faço a leitura do requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que solicita, de acordo com o regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater e fazer balanço dos dois anos da reforma trabalhista e os prejuízos percebidos pela classe trabalhadora com a nova legislação. Em votação, requerimento, os deputados e as deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada. Pela ordem, deputado, apresentando o requerimento para a realização de uma audiência pública com a participação das centrais sindicais e o movimento sindical para debater o modelo de privatização no nosso país e as consequências para a classe trabalhadora. Perfeito. Em votação, o requerimento da deputada Beatriz Serqueira, os deputados e as deputadas que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado também o requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira com relação à realização de audiência pública com a participação das centrais sindicais de Minas para discutir o processo de privatização em nosso Estado. Indago ao deputado André Quintão, se V. Exª tem mais alguma coisa a apresentar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, das parlamentares, convido os públicos presentes, convoco os membros para a próxima reunião ordinar, determina a lavratura do ato e seu trabalho. Obrigada, senhor. Obrigada. Obrigado.